Música Dei o suficiente, né? Que pude dar Não consegui chegar a cortar nada Ai meu Deus Música Pelo contrário, vou continuar a dar mais vida àquilo que eu sempre fiz Música Esperava ser eliminada nessa primeira... Por quê? Não sei, mas eu já estava a lhes dizer antes disso Música Depois de eu ter representado o mal Eu quando eu fiquei, já tinha... Depois de eu já tinha matado a minha fé E depois da lei que passei a perceber mesmo Já tinha me dado coragem e queria de ficar Música Um concurso é mesmo assim Tem sempre alguns que vão e outros que ficam É aquilo que cada colega também que veja isso É mais motivo para adirem suas forças para trabalhar Música Tem algumas falhas na dança e tal Mas, contudo, acredito que o bom ser a porta do caminho que eu portanto seguir Música Olha, foi complicado, mas eu já estava preparado que de qualquer jeito poderia ser assim Música As pessoas sempre reclamavam que eu era um pouquinho acanhada Eu não sei o que, tinha que me soltar mais Eu procurei fazer isso, mas... Para ver se não deu certo Música Eu tinha metas para atingir com esse programa Se não fosse o vencedor, eu estaria na final do programa Porque eu me atirei nesse concurso de cabeça Música 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 Música